O Alego Entrevista de hoje vai falar sobre um assunto muito importante e que é tema do mês de abril, um mês dedicado à conscientização sobre o autismo. Nós da TV Alego estamos buscando conversar com multiprofissionais para entender e passar mais informações para vocês, nossos telespectadores. Hoje nós estamos recebendo a doutora em Educação, Ana Flávia Teodoro. Ela é autora do livro Pergunte a um Autista. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada, obrigada. Bom, a primeira pergunta, como surgiu o interesse em aprofundar os seus estudos dentro do espectro autista? Então, eu já, a minha graduação é em fonodiologia, então por si só a gente já trabalha muito com as questões relacionadas a deficiência, né? E eu fiz meu mestrado, meu doutorado na área de educação, sempre com essa discussão na área de educação inclusiva. Mas há uns sete anos atrás eu fui professora da Universidade Federal de Pernambuco e trabalhei muito na clínica com os autistas, né? E aquilo tudo para mim era muito enigmático, porque acho que a gente ainda sabe muito pouco sobre o autismo. E a partir daí eu vim para Goiânia, comecei a dar aula na Universidade Federal, na Faculdade de Educação e comecei a me envolver com pesquisas nessa área. Até então, acho que na universidade tem pouquíssimos professores que discutem o autismo, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos investir muito ainda em pesquisa, né? Porque acho que há um desconhecimento muito grande, a gente ainda tem muito o que saber sobre o autismo, muito o que aprender sobre o autismo. Inclusive tem uma frase, hoje em dia a gente tem mais facilidades para diagnosticar, né? A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais informação e isso é muito bom. Mas algumas pessoas que por desconhecimento mesmo, por não ter informação, elas acabam falando assim, ah, autismo tá na moda. Na verdade isso aí é um menino que dá birra, uma criança difícil e agora todo mundo é autista. O que a senhora tem a falar sobre esse tipo de frase? Eu acho que esse é um discurso tão recorrente hoje nas redes sociais, né? Eu trabalho com autismo, eu tô sempre antenada com as redes sociais e na verdade eu acho que não, o autismo não tá na moda. Na verdade eu acho que hoje o autismo, há uma visibilidade muito maior em relação ao autismo, né? Até porque os próprios autistas assumiram um protagonismo muito grande. Então hoje você tem o Instagram aí, que você tem inúmeros autistas, né? Que tomaram ali o seu poder de voz e estão falando sobre o autismo, então estão falando sobre as características. E eu acho que essa visibilidade faz com que muitas pessoas que se achavam estranhos, que não se encaixavam dentro dos padrões sociais, comecem a pensar, não, peraí, tem alguma coisa que é muito semelhante. Eu já ouvi isso várias vezes. As pessoas que começaram a ouvir sobre o autismo e começaram a identificar, né? Eu tenho uma aluna mesmo que ela foi a partir desse ouvir das outras pessoas e ela foi anotando as características. E ela disse, gente, mas eu sou autista. E quando ela foi na neuro, acho que ela foi na psiquiatra, ela disse, olha, olha as minhas características. Só que ela disse que a psiquiatra era muito mal preparada, ela não sabia. Ela disse, não, você está enganada. Porque as pessoas têm muito aquela ideia do autismo, aquela ideia muito estereotipada, né? Então, há um desconhecimento, não só na área da educação, mas assim, de vários profissionais, inclusive da área médica, né? Os pediatras. Você tem uma noção, eu dou aula para vários cursos na universidade e um dia eu perguntando para os alunos da medicina, eu disse, vem cá, quantas disciplinas vocês têm lá que trabalham o autismo? Ele disse, professor, acho que a gente trabalhou muito rapidamente a questão do autismo, né? Mas eu acho que isso tem mudado. Eu acho que a gente está caminhando bem. Eu acho que hoje o autismo tem tido uma visibilidade, assim, significativa nos diferentes meios midiáticos, né? E é importante um olhar diferenciado dos profissionais, porque a gente sabe que não vai ser todo psiquiatra, todo psicólogo, que vai ser especialista em diagnóstico do autista, mas não chegar e falar já para a pessoa que chega lá perguntando, não, você não é e pronto. Porque acaba que isso pode encerrar ali um possível diagnóstico e essa pessoa continuar vivendo e desenvolvendo até outras doenças, como depressão, porque se sente estranho no mundo, né? Sim, a gente tem inúmeros casos de autistas que têm comorbidades, né? Que têm autistas que têm depressão, autistas que já tentaram suicídio, até porque a gente vive numa sociedade muito normalizadora, né? E o autista, ele sai daquele padrão que a gente espera. Então, assim, aquilo que a gente acha como, né? Que a gente considera que é normal, muitas vezes o autista, ele vai fugir desse padrão, né? Ele vai, muitas vezes, ter estereotipias, as questões de comunicação, as questões de linguagem. Então, eu acho que a gente vive muito nessa busca de um padrão, né? E essas pessoas sofrem muito. Sobretudo as mulheres, viu? Porque, assim, há uma... O que a gente fala dentro do autismo, que é o masking, as mulheres mascaram muito, né? Porque há até um entendimento de que o autismo, ele é muito mais frequente em homens, mas hoje a gente já está tendo estudos que estão se contrapondo um pouco a isso. Eu mesmo fui... Eu fui banca de uma dissertação, esses meses atrás, e a estudante, ela estava fazendo justamente sobre isso. Assim, por que o diagnóstico, ele é sempre em meninos, né? Então, assim, a gente sempre correlaciona a cor azul, mas na verdade é porque há muito... Em relação à menina, ela mascara muito para tentar se encaixar nesse padrão social, né? Então, talvez seja um diagnóstico mais difícil, mais delicado de se fazer, né? Principalmente quando já é adulta, né? Porque para conseguir viver melhor em sociedade, ela vai pegar essas manias, as estereotipias e vai tentar mascarar, esconder ali para ela conseguir se encaixar na sociedade, né? E você sabe de uma coisa interessante, você falando isso, eu me lembrei de um caso que... de uma pessoa conhecida, o que eu vejo é que muitas vezes, por exemplo, os adultos, eles só se descobrem autistas quando os filhos recebem um diagnóstico. Então, isso é muito comum, sabia? Assim, já é adulto, ele não se encaixa, mas ele foi ali tentando, mesmo com todas as dificuldades, né? Tentando se encaixar socialmente, mas de repente o filhinho pequeno, né? Que hoje nós temos muito mais recursos, ele... essa criança é diagnosticada. E aí o pai ou a mãe começa a perceber, assim, mas eu tinha muitas características, né? Parecidas, muitas características próximas. E acaba que dessa vivência com o filho, do diagnóstico do filho, vem o diagnóstico, né? Dentro da própria família, às vezes ali do pai, da mãe, né? Nós entrevistamos aqui a doutora Thais Cidale, ela é geneticista, e ela falou que isso acontece muito, e que muitas vezes também, já aconteceu um caso, que os pais não tinham, a criança tinha, e aí a mãe descobriu que o pai dela tinha, então o avô dessa criança tinha. E aí ela conta que, pra ela, assim, foi como se tudo clareasse, melhorou o relacionamento, porque ela não passou a vida inteira sem entender o pai, achando que ele não amava ela, enfim. Assim, o diagnóstico de adultos, e quando uma criança tem grandes chances, né? De ter uma origem genética, eu imagino que seja, assim, muito esclarecedor mesmo pra família, né? O convívio ali. Eu acho que a palavra é libertador. Assim, eu sempre falo até pros meus alunos, assim, olha, gente, o diagnóstico, ele é uma linha tênue, porque ao mesmo tempo que ele é libertador, ele também pode subjetivar o sujeito, né? Que ele começa a se ver só a partir daquelas características. Mas se for pesar na balança, eu acho que o diagnóstico, ele é muito mais positivo do que negativo, porque ele é libertador mesmo, assim. Pra aquela pessoa que não conseguia se encaixar num padrão e se achava uma estranha no ninho, quando ela tem o diagnóstico, as coisas começam a fazer sentido, né? E aí ela vai também ser respeitada nas suas especificidades, que eu acho que a grande questão é essa, né? Só descobrir o diagnóstico não é o bastante. Não muda nada, né? A gente precisa pensar numa sociedade que dê suporte a essas pessoas, né? Naquilo que elas precisam. E às vezes o suporte é tão pequeno. Na universidade, por exemplo, eu coordeno a comissão de inclusão na faculdade de educação. Sabia que uma das grandes dificuldades dos autistas na universidade, isso eu documentei em artigo científico, é a questão do trabalho em grupo? E que muitas vezes você é obrigado a fazer, né? Exatamente. E aquilo causa um estresse muito grande pra eles. Eu tava dando uma palestra essa semana e eu fiz uma comparação, que eu acho que tem tudo a ver, assim. Às vezes o aluno, ele não consegue fazer trabalho em grupo, a gente direciona o professor e diz, olha, ele é autista, ele tem muita dificuldade nessa questão das relações sociais, né? Isso não significa que ele não goste de se relacionar. Ele gosta de se relacionar, mas ele tem dificuldades e às vezes é uma sobrecarga muito grande. E aí às vezes o professor fala, não, mas ele tem que tentar, ele tem que tentar. E eu penso assim, é a mesma coisa que você dizer pro cadeirante, levanta da cadeira e sobe a escada. Então, assim, a gente precisa respeitar e pensar nas especificidades e o autista, ele tem essa especificidade, né? É uma das características diagnósticas do autismo, é a questão da interação social, né? Doutora, em relação à sala de aula, existe algumas características ali que os professores podem ficar atentos? Ou a senhora tem alguma história de ter percebido ali em algum aluno, alguns traços, algum aluno que não tem o diagnóstico? Então, a gente precisa pensar assim, que as características definidoras do autismo, né? Uma das características definidoras é a questão da interação social, a questão da linguagem, a questão dos interesses restritos. Então, por exemplo, uma das coisas que é muito comum nos autistas é a questão dos interesses. Mas não é um interessezinho assim, tipo, ah, eu gosto de dinossauro. Ah, eu gosto, mas tudo bem. É um interesse, há uma... o interesse é tão grande, pra você ter uma ideia... É um hiperfoco, né? É um hiperfoco tão grande, por exemplo, eu lembro de uma aluna autista que eu tive na universidade, eu fiz essa pergunta pra ela, eu disse assim, olha, todos nós temos interesses específicos. Ela falou, não, professora, a senhora não está entendendo. Por exemplo, quando eu vejo um filme da Disney, que eu tinha hiperfoco naquele filme, eu via inúmeras vezes e eu senti um prazer que era uma coisa, assim, surreal. E ela dizia assim, não bastava só assistir o filme, eu tinha que dramatizar o filme, eu tinha que... e a minha mãe dizia, menina, quantas vezes você vai assistir esse filme? Então, o hiperfoco é uma característica muito definidora do autismo, assim, muito presente. Não significa que é só hiperfoco em dinossauro, que as pessoas pensam que é só isso. Não, os hiperfocos mudam, né? Assim como os objetos, né? Algumas pessoas falam assim, ah, não, mas o autista, ele sempre vai carregar um objeto. Nem sempre é um objeto que todas as pessoas veem, porque essa criança que gostava muito do dinossauro vai se transformar num adolescente e não vai sair nem sempre carregando um dinossauro. E esse adolescente vai se transformar num adulto, né? Então, esses objetos reguladores, assim como os hiperfocos, também podem mudar. Sim, eu acho tão interessante você colocar essa questão do objeto, principalmente para os professores, né? Que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muitas vezes o professor quer retirar esse objeto da criança autista. Eu já tive no consultório autistas que eles tinham... seguravam um carrinho e aí da gente se tirasse aquele carrinho na terapia. E dentro da própria pesquisa que eu fiz para esse livro, analisando uma autobiografia de uma autista chamada Dona Williams, ela falou uma coisa que me tocou demais. Ela falou assim, os objetos inanimados eram uma maneira de eu conseguir acessar o outro, eu conseguir me comunicar com o outro. Eu achei isso tão forte, eu achei isso tão bonito, né? Porque às vezes a gente quer retirar algo que a gente nem sabe a importância que aquilo tem para uma pessoa autista. É lógico, se aquilo for trazer danos pessoais, aí sim, isso tem que ser trabalhado, né? Mas eu penso que tem alguns... A Dona Williams mesmo, ela fala que ela amava lista telefônica. Então, assim, eram coisas muito incomuns, né? Coisas que nós não estamos acostumados. Em relação ao livro, como surgiu essa ideia brilhante do nome que a senhora deu para o livro? Menina, eu pensei tanto nesse nome, tantas vezes, viu? Mas eu queria que fosse um nome primeiro enigmático, que as pessoas me perguntassem mas por que perguntam a autista? Quando eu fiz meu doutorado, uma das coisas que eu aprendi nas muitas leituras é que na área da inclusão a gente precisa muito ouvir as próprias pessoas, né? Então, se a gente quer entender o que um cadeirante passa, nós precisamos dar voz a esse sujeito, né? Não dar voz, garantir o direito de voz. E eu pensava assim, gente, acho que são tantas questões sobre o autismo que as pessoas... É tão enigmático, as pessoas querem tanto saber mais, conhecer mais e por que nós não perguntamos para os próprios autistas? É só o conhecimento médico que tem supremacia? Só o conhecimento da psicologia? Então, assim, uma das coisas que eu aprendi nos teóricos que eu estudei é que a gente precisa sim ouvir as próprias pessoas, né? Então, assim, quando eu fui fazer essa pesquisa, não foi um livro difícil de escrever, né? Foi um livro apaixonante, porque à medida que eu ia buscando e que eu ia ali atrás das autobiografias, eu ia me apaixonando. Então, assim, foi um livro que eu escrevi muito rápido, porque eu fui tentando ali fazer... Eu fiz 30 perguntas e fui em seis autobiografias buscar as respostas. E as respostas foram diversas. Mas eu penso assim, é difícil falar... A própria autora dizer, meu livro é maravilhoso, mas eu vou ser bem modesta, né? Eu vou dizer que eu acho que esse livro aqui, todas as pessoas que desejam conhecer mais o autismo, deveriam ler, né? Porque são perguntas muito cotidianas, né? Por que que eu pulo? Por que que eu bato as mãos? Por que que eu gosto de bater a cabeça na parede? Por que que eu tampo os ouvidos por causa do barulho? Por que que eu não suporto, às vezes, que as pessoas me abracem? Então, assim, e para finalizar o livro, a última, né? A última, que não era nem uma questão, é como é que o autista se vê como autista, né? Então, assim, eu acho que são questões muito simples. Eu gosto de escrever livro. Na academia, às vezes, a gente tem aquela coisa de escrever coisas muito complexas, né? E eu gosto de escrever livro com simplicidade, para que desde uma pessoa leiga, né? Até uma pessoa que sabe muito, que ela pegue o livro e que ela consiga entender aquilo que eu estou tentando dizer, né? Isso traz muita conscientização. Sim. Para quem convive com autista, para quem consegue enxergar alguns traços ali nas respostas. Uma pergunta, dentro das perguntas que a senhora foi buscar as respostas, tinha respostas diferentes para a mesma pergunta? Ah, sim, tinha, tinha, sim. Nossa, agora você me pegou. Mas, assim, eu tinha até porque, assim, o autismo, ele é um espectro. Então, assim, isso é uma das... É uma pergunta muito legal que você fez, assim, porque evidencia que os autistas não são iguais, as sensações são diferentes, né? Então, para determinadas coisas, por exemplo, a ecolalia, que é a repetição de um som, da mesma palavra, a gente sempre vê a ecolalia como uma coisa patológica. Dentro da área do autismo, tem discussões, né? Tem várias pesquisas que, às vezes, vê também a ecolalia como comunicação. A ecolalia é uma repetição, às vezes, até de filmes que a criança ouve, né? Que a pessoa ouve. Alguns barulhos. É, por exemplo, se você, às vezes, falar alguma coisa que interesse, ele vai lá e repete aquela fala. Por exemplo, teve um caso que eu coloquei aqui, da autobiografia do Nicolas Brito, que é um autista bem famoso aí no Instagram, que a situação que ele contou é hilária. Eu vou contar aqui, porque eu acho que é interessantíssima. Ele disse que uma vez um casal foi na casa dele e disse assim, ah, Nicolas, vamos passear com a gente? E ele foi. E aí o casal, o rapaz virou e disse assim, Nicolas, como é que seus pais te tratam? Aí ele disse que olhou, pensou. Ele não entendeu a pergunta. Ele falou assim, o que será que é mais adequado pra eu falar nessa situação? E aí ele pegou uma fala da era do gelo e tentou encaixar. Só que a fala era assim, ah, meus pais, eles me amarram de cabeça pra baixo e pá, pá, pá. Eu não lembro assim, né? Eu tava aqui no livro, né? Mas eu tô ficando velha, eu não guardo tudo. Não, mas é bom que já deixa aí também pra quem quiser adquirir o livro, né? Descobrir a história. Exatamente. E aí ele falou que isso gerou uma confusão muito grande. Vou contar o final pra vocês lerem o livro. Mas assim, isso é uma ecolalia, né? Que às vezes você traz uma fala que você ouviu de um filme e coloca ali num determinado contexto pra responder. E que não tem nada a ver. Nada a ver. E assim, a gente sempre vê isso de uma maneira patológica, mas por exemplo, um dos autistas autobiógrafos que eu coloquei no meu livro, que é o Naoc, ele disse o seguinte, eu uso ecolalia porque aquilo me dá um prazer imenso. Eu amo repetir as mesmas palavras. Então assim, eu acho que isso é muito legal. É justamente, eu acho que a beleza está nessa diversidade, né? Nessa diferença. Na sala de aula, como a gente, a senhora bem falou, tem um espectro. Todos os níveis de suporte, nível 1, nível 2, nível 3, todos eles precisam de um tratamento diferenciado, precisa de uma inclusão diferente ou não? Eu penso que todos precisam de inclusão, né? Seja qualquer deficiência, pessoa com autismo, né? Inclusão não significa colocar em sala de aula. Inserir em sala de aula não é inclusão. Eu sempre digo isso para os meus alunos. Às vezes é mais segregação do que na escola especial, né? Mas assim, isso não significa que a gente deva tirar as crianças da escola regular. Pelo contrário, a gente tem que preparar essa escola. A gente tem que formar os professores. Porque muitas vezes o professor, eu não gosto de culpabilizar o professor, não. Muitas vezes o professor se sente perdido. Chega uma criança autista, ele não sabe nem o que fazer, né? Mas eu penso que a educação inclusiva, ela trabalha muito junto com a educação especial, que são os atendimentos, o apoio pedagógico, né? Mas eu acho que a presença dessa criança em sala de aula, ela é positiva em todos os sentidos. Não só para a própria criança, como para todas as outras crianças, né? Criança com deficiência, como foi dito anteriormente por um político, ela não atrapalha a sala de aula, né? Uma criança autista não atrapalha a sala de aula, né? Eu acho que ela possibilita que todos os colegas aprendam. Aprendam a fazer inclusão, né? Porque inclusão é para todos nós, não é só para o autista, né? Todos nós precisamos. Isso é muito importante, porque a gente passa a ter crianças que vão ser adultos, que vão entender melhor o outro, que vão crescer tendo mais empatia, e que não vão julgar, porque a criança, na verdade, ela é muito livre de julgamento, né? Tem uma história até de um Instagram de autista que a mãe conta que levou a filha dela no parquinho e ela estava muito feliz, então ela estava bem agitada. E aí uma outra criança ficou curiosa, por que ela estava tão agitada? E aí a mãe dessa outra criança já puxou ela, tipo assim, nossa, não pergunta, né? E aí a mãe da menininha autista, ela falou assim, não deixa ela perguntar, porque eu vou contar para ela por que ela está agindo dessa forma. Porque ela está perguntando, porque ela é curiosa, como toda criança. E se você puxa ela, você vira aquele adulto que quando vê algum deficiente ou algo diferente, você fala, não vou olhar para não parecer preconceituoso. E aí você nunca vai ter acesso a essas pessoas, né? E fazer inclusão não é tornar as especificidades invisíveis, não. Pelo contrário, né? O que os teóricos falam é nós precisamos de dar um tratamento igualitário para essas pessoas e não fingir que as deficiências não existem, né? Então você chega num prédio, um cego, por exemplo, ele não tem um piso podotátil, ele não consegue se locomover, eu vou fingir que aquilo ali não existe. Mesma coisa com o autista, né? Eu acho que a gente precisa muito mais fazer conscientização, rodas de conversa. A gente sabe, eu acabei de escrever um artigo sobre bullying e autismo e é assustador o quanto essas crianças sofrem com bullying. Então, assim, como a gente precisa trabalhar isso na escola, né? Doutora, em relação às crises, uma criança que dá muita birra em determinados momentos, cresce, vira um adolescente que é julgado como ah, é difícil de conviver, às vezes é muito nervoso, fica nervoso por qualquer coisa e depois vira um adulto que muitas vezes prefere não ter nenhum tipo de convivência social, fica mais dentro de casa porque tem medo de se mostrar para o mundo e ter essas crises. E eu estou falando de pessoas não diagnosticadas. Como quem está convivendo consegue identificar não, essa criança não está tendo uma birra, ela está tendo uma crise porque algo aconteceu com ela e da mesma forma com o adolescente e com o adulto. Como que nós, enquanto sociedade, podemos acolher essas crises dessas pessoas? Nossa, você tocou num ponto tão importante no autismo, né? Porque as pessoas muitas vezes julgam muito as mães, né? Acham, nossa, esse menino é um menino mal educado, eu acompanho muitas mães de autistas e elas sofrem muito com isso porque o autista são diversas as razões para que ele tenha uma crise. Essa, inclusive, é uma das perguntas do meu livro, né? Pode ser, desde a Temple Grand, por exemplo, ela fala que se o telefone tocasse, ela já entrava em crise, né? Então, cada um deles foi colocando quais as razões, às vezes, a dificuldade de se comunicar verbalmente, porque tem autistas que são não verbais, então ele quer se fazer entendido, mas não consegue. Tem o caso de uma autista, ela não está no livro, mas eu vou contar rapidamente, ela era uma autista de nível de suporte 3 e uma autista que não se comunicava verbalmente. E os pais pensavam que ela não tinha, cognitivamente, que ela não entendia nada. E um dia ela foi, ela estava muito inquieta, né? Tendo crises e crises, e aí ninguém conseguia entender o que estava acontecendo com ela, ela foi no computador e escreveu dor. E quando ela escreveu dor, nossa, é uma coisa que eu fico emocionada. O pai falou assim, gente, ela é alfabetizada, né? Pra você ter noção, ela era alfabetizada, e foi, e aí o pai disse, ah, mas agora ela vai ter que se comunicar com a gente através do computador. E aí começou todo esse processo. Mas as razões são inúmeras. E eu acho assim, crise, birra, eu acho até difícil essa diferenciação, né? Porque nós precisamos conhecer essa criança. Mas eu acho que a partir do momento que a sociedade, ela se conscientiza do que é o autismo, e de que as crises podem ocorrer por inúmeros fatores, que pra nós talvez... É algo, mas que para o autista não é. Exatamente. Nesse livro aqui, por exemplo, que eu escrevi Autistas e os Espaços Escolares Adaptados? Vou até mostrar. Isso, mostra os livros. Esse aí foi o primeiro que a senhora escreveu. Esse foi, esse foi o meu primeiro livro, né? Eu tinha muita vontade de escrever pra professora, pra que eles pensassem nos espaços. E também foi assim, fazendo esse diálogo entre o que os autistas falavam dos espaços escolares, né? E o que que eram as propostas em termos de pesquisas na área de arquitetura, de design pra essas escolas. E, por exemplo, às vezes a crise é gerada por uma mudança, uma simples mudança na sala de aula. Esses dias eu vi uma autista que ela disse que quando ela saiu pro intervalo, não tinha nada escrito no quadro. Quando ela voltou, isso na universidade. Quando ela voltou, já tinha alguma coisa escrita. Ela não conseguiu entrar na sala de aula. Por conta dessa mudança. A mudança de rotina é uma coisa que pode gerar crises muito severas no autismo. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa entender é que muitas vezes a percepção desses sujeitos é muito diferente da nossa, né? Então, quanto mais a gente puder minimizar, né? Se eu sei que essa criança, por exemplo, quando eu escrevi o livro, eu recebi um relato lindo de uma mãe que disse, Ana, eu levei seu livro pra escola porque o meu filho, ele tinha crises quando o sino da escola tocava. Quando aquela campainha tocava, ele ficava enlouquecido. Então, coisas que às vezes a escola faz, a escola nem percebe. Mas se for um autista hipersensível auditivamente, ele vai ter dificuldade. Pra ele, aquilo é um estrondo, né? Não é um simples sino. Exatamente, exatamente. Bom, muito bom. Fala um pouco também do outro livro. Pra quem quiser adquirir esses livros que a senhora escreveu, que são de uma importância imensa pra nossa sociedade. Onde as pessoas podem encontrar? Então, esse daqui, Autistas e os Espaços Escolares Adaptados, né? Foi o primeiro livro que eu lancei. Pra minha alegria, foi um livro que vendeu demais. Pra falar a verdade, eu solicitei mais da editora, mas ele tá sendo vendido na Amazon, nas americanas, em várias lojas. Só colocar o nome dele na internet, você consegue. Ah, então é de fácil acesso pra encontrar. Sim, esse daqui, que eu lancei mais recentemente, Pergunte ao Autista, esse só eu tenho os exemplares, e a editora tem alguns. Mas esse tem que entrar no meu Instagram, né? Que é prof.anaflaviateodoro. Acesse o link lá da bio e fala comigo. E se ainda tiver exemplares, eu... Ainda está à venda. Eu vou pedir pra edição colocar aqui o Instagram. Tá, jóia. Pra quem quiser, tiver interesse, não só no livro, mas imagino que o seu Instagram também tem mais informações. Sim, sim, é um Instagram sobre autismo, sim. É importante a gente seguir essas páginas, pra conhecer mais, né? Hoje a gente tem uma infinidade. E pra que não ocorra frases preconceituosas, né? Pra que a gente trabalhe realmente a conscientização. Sim. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Foi uma conversa muito boa, eu aprendi muito aqui. Acredito que o pessoal de casa também. E seja muito bem-vinda, sempre que tiver novos lançamentos, novos livros, a TV Alegre está de portas abertas. Ah, eu agradeço muito pela oportunidade, né? Agradeço muito pelas suas perguntas, que foram muito, muito interessantes, né? Acho que ajuda muito a desmistificar muitos estereótipos. E é isso, estou à disposição. Quem quiser, me siga lá no Instagram. Muito obrigada. Obrigada. O Alegre Entrevista de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alegre. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.